Voltamos para lembrar que o Real Madrid conquistou o Penta Campeonato Mundial hoje, mais cedo, ainda agora. Mas há 35 anos a festa no Japão era brasileira. É, com um dos maiores times da história do nosso futebol. Tinha craques como Zico, Júnior, Leandro, Adílio. Em pouco mais de um mês, esse timaço do Flamengo conseguiu a façanha de ganhar três títulos e conquistar o mundo. E quem conta essa história pra gente agora é o ator Tiago Lacerda. Existem momentos que não deveriam ter fim. Eles podem durar minutos, horas, dias. Nós chamamos esses momentos de felicidade. Vivemos para alcançá-la nem que seja por pouco tempo. O tempo. O tempo e a felicidade têm um acordo. E ninguém sabe ao certo o que lhes combina. E a verdadeira felicidade sempre tem um momento ali, bem no meio dela, que nos mostra que tudo pode ser passageiro. Isso tudo acontece com uma pessoa, com um grupo, com uma multidão. Acontece com uma nação. Não foi uma novela, mas foi, digamos, uma minissérie. Afinal de contas, tudo aconteceu em apenas 36 dias. Parece ficção, mas foi de verdade. O roteiro misturou alegria, superação e tristeza. Durante 36 dias, uma torcida viveu emoções que ficaram para sempre. E lá se vão 35 anos. O ano, 1982. O Flamengo era o Flamengo. Você chegava na Gávea, por exemplo, era uma Disneylândia. Você olhava, você tinha Raul, você tinha Leandro, você tinha Júnior, você tinha Zico, você tinha Adílio, você tinha Andrade, você tinha Nunes. Quer dizer, para onde você virar, você tinha uma pauta para fazer. E a Gávea vivia em festa. O melhor Flamengo de todos os tempos começou a ser formado no fim da década de 70. Curiosamente, dos grandes clubes cariocas, o rubro negro foi o que mais demorou para ganhar um título de expressão nacional. O que só aconteceu no Brasileiro de 80. Mas no final de 1981, o Flamengo fez história. Uma goleada inesquecível. Um título estadual. A Libertadores da América e o Mundo. Foram 11 jogos nesse período. Em 36 dias. A maioria dos rubro-negros que viveram esse período dizem que foi o melhor mês da vida deles. Passei os 30, 40 dias mais felizes da minha vida, que foi no início, a partida de 6 a 0, a vingança que nós fizemos contra o Botafogo, até o final de Tóquio, em dia 13 de dezembro de 81. Para a torcida rubro-negra, um dia durou quase nove anos. Em 1972, no aniversário do Flamengo, o time foi goleado pelo Botafogo. 6 a 0. Aquele dia, 15 de novembro de 1972, só terminaria no dia 8 de novembro de 1981. O primeiro dos inesquecíveis 36 dias. A torcida, ela comemorou, comemorou tanto quanto todos os campeonatos que foram ganhos naquele período. Acho que principalmente porque devolvia ao adversário uma goleada que ela ficou durante muitos anos engasgada na garganta de todos os rubro-negros. Ótimo toque para Adilho, bom o cruzamento, a chance de Nunes. Gool! A gente foi melhor do que um título. Boa devolução a Nunes. Tentativa com Adilho, levou vantagem. Ainda Adilho, você inteiro com quem jogar, Zico bateu direto, ela bateu em cima do Jorge Luiz. De novo Zico! Gool! Quando eu era garoto, que ia torcer pelo Flamengo, eu nunca vi o Flamengo ganhar do Botafogo. Então eu entrava contra o Botafogo, isso eu não escondo de ninguém, de uma maneira diferente. Eu queria ganhar, eu queria devolver os seis. Tentando levar o perigo do Flamengo, de novo Zico, Nunes, a chance ainda, Lico bateu, gool! Zico na cobrança de um lance perigoso, Paulo Sérgio saiu, gool! 4 a 0 a torcida inflamou, é hoje, é hoje ou nunca. Primeiro tempo nós vencíamos de 4 a 0 e o meu irmão estava jogando. Aí o Edson Carpejani. Eu queria mandar parar de fazer gol. E dei sorte, dei graças a Deus, que no segundo tempo ele acabou saindo. Aí eu queria já tocar 8. Eu me emociono porque, pelo lado do meu irmão, e por aquilo que represento o sexto gol. Foi quase que nem o título no Flamengo. Vai autorizar, partiu o Zico, pé direito, bateu, gool de Zico! E a torcida no Flamengo agora, passa desesperada a gritar mais um, porque há muitos anos tem um 6 a 0 atravessado na garganta. Toca a bola o Flamengo, cruzamento para a área, tenta Zico, a sobra, Andrade chegou, bateu, gool! 42 minutos do segundo tempo. Uma loucura no Maracanã. A torcida vibra, delira como se tivesse conquistado um título. Eu acho que o Botafogo cagou pela língua. Quem fala demais acaba sofrendo castigo. O Botafogo que ganhou duas esse ano, ficou falando aí, cantando em verso e prosa, que era freguins, que é isso, aquilo. Acabou pagando aí. 6 a 0 sobre o Botafogo. Dois dias depois, 6 a 1 contra o americano de Campos, também pelo estadual. E veio o terceiro jogo em seis dias. A primeira batalha pela América. Até 1981, somente dois clubes brasileiros haviam conquistado a Libertadores da América. O Santos e o Cruzeiro. O que aumentava a responsabilidade do Flamengo. O adversário na decisão foi o Cobreloa do Chile. E o primeiro jogo mostrou o que o rubro-negro teria pela frente. O Flamengo derrotou o Cobreloa por 2 a 1 no primeiro jogo da decisão da Libertadores. Dois gols de Zico, que saiu reclamando do chileno. Eles jogaram duro, são realmente, se tu bobear, eles te quebram. Pegam, pegam, realmente. Eu tô aí, perdi um dente, uma cotovelada que eu recebi na cara, e uma pancada na canela, já sem bola, e você não pode bobear. O Cobreloa era um bom time, tinha bons jogadores, né? Mas tinha alguns que tinham essa mania de achar que iam ganhar no grito, na violência. Aí o início do grande clássico do Maracanã. Na histórica caminhada dos 36 dias, havia um fla-flu. No aniversário do clube, 15 de novembro de 1981. E naquele fla-flu, o Flamengo foi um ai Jesus. 3 a 1 para o rubro-negro. O próximo desafio, a decisão da Libertadores. A conquista da Libertadores se transformou em uma viagem com duas escalas. Uma dramática em Santiago e a outra feliz em Montevidéu. Quando nós chegamos no estádio, parecia que era nós contra o país. E uma coisa incrível que eu nunca tinha visto também no futebol, era o jogador, o zagueiro, jogar com uma pedra na mão, né? Aquele tipo de violência, os dois episódios do Mário Souto, com o Adilho e com o Lico, foram episódios que estão fora completamente de qualquer contexto de futebol, mesmo que naquela época isso fosse uma coisa bastante rotineira dentro da competição. Tentamos conversar, argumentar com o árbitro, né? Eles faziam a vista grossa pra tudo aquilo ali. Quando eu mostrei pra ele, né? O supercílio aí é o sangue da minha camisa, né? Ele falou pra mim, é revida também. Na hora que o Cobreloa fez o gol, por exemplo, Entravam várias pessoas, inclusive um fotógrafo, dentro do campo, quer dizer, tirando onda com a gente mesmo, criando-se, sugestionando-se de uma forma. Eu perdi a cabeça, terminei dando um chute na máquina do cara, e quando aconteceu isso, o guarda que estava atrás do gol do Raul, ele pegou a metralhadora e engatilhou aquilo ali. Agora o Flamengo joga pra ganhar os 120 minutos, ou então o empate na prorrogação beneficiará o Cobreloa, que será o campeão da Taça Libertadores da América. Mozer, uma partida difícil e muito violenta, não Mozer? É, eu acredito que sim, já que o Lico agora tá tomando um ponto na orelha, entende? Eu acho que toda campanha do jogador faz. Contra a violência não dá em nada, entende? A nossa preocupação em Montevidéu vai ser única, exclusivamente, em jogar futebol. Ainda Zico, olha o gol pisando! A gente procurava treinar bastante, em todos os sentidos que você imaginasse. Você vê, o Zico, ele ficava praticamente uma hora ali, batendo falta. Ali ele não fazia o gol de falta, por acaso, é porque ele treinava. Barreira cobrindo o canto direito, é grande, por cobertura, Zico Madeira, gol! Gol do campeonato, gol do Quístolo e vai ter eleito! Talvez tenha sido um gol que eu mais comemorei, né? Porque ali eu vi que sacramentava a vitória e a conquista da Libertadores. A festa rubro-negra teve sabor de vingança, de revide. O atacante reserva, Anselmo, entrou para fazer aquilo que, para muitos, foi um gol de mão. Um soco no zagueiro chileno, Mário Souto. E aí, a televisão estava pegando lá no lado do Júnior, porque a bola estava daquele lado. E aqui desse lado, o Tita estava parado, quando o Mário Souto veio, e deu-lhe um soco, deu-lhe um soco, sem mais nem menos, deu-lhe um soco e o Tita caiu. Aquele momento voltou muito. E eu chamei, Anselmo, tu viu o que houve? Sim. Tu vai lá, vai lá, deixa a bola do outro lado e dá-lhe um tapa nele, dá-lhe um soco nele e pode sair. Eu não concordo com o que foi feito do lado nosso também, de dar o soco. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, fui suspenso por causa disso, errei. Mas a revolta era muito grande. O que ele merecia mais é que a gente levantasse a taça e ele não. Um grande número de torcedores rubro-negros é esperado aqui no Aeroporto Internacional do Rio para receber a delegação do Flamengo, que chega de Montevidéu às 8 da noite. Você tinha uma outra relação com os ídolos. Eu fui parar em cima do carro do Corpo de Bombeiros. Eu entrevisto o Leandro, e o Leandro alegre já, num misto de emoção, alegria. Nunca, nunca esperava, eu tô sensibilizado demais, tô chorando, tô jogando com o carro. Essa, do semestre, tudo, vamos conquistar o mundo com esse time. No aeroporto do Galeão, uma surpresa para a delegação campeã. O encontro com Cláudio Coutinho, que chegava dos Estados Unidos. Me sinto muito recompensado de poder ter participado, ter sido um elemento nessa campanha. Tenho certeza que o Flamengo chegará campeão mundial de clube, porque acho que está escrito. É o destino dessa equipe chegar a campeonato mundial de clube. 48 horas depois da festa no desembarque, o Flamengo entra em campo novamente. 5 a 1 sobre o Volta Redonda fora de casa e o título do terceiro turno. Mas no dia seguinte, aconteceu a derrota mais sofrida daqueles 36 dias. A morte de Cláudio Coutinho. Foi uma coisa muito triste. Foi terrível. Cláudio Coutinho não viu a sua obra completa. O técnico que ajudou a formar a vitoriosa geração rubro-negra morreu justamente no período das maiores conquistas daquele time. Cláudio Coutinho morreu afogado nas Ilhas Cagarras. Elas ficam bem em frente à praia de Ipanema e são muito procuradas para pesca submarina. Estávamos nos encaminhando para tomar uma ducha para poder ir para o restaurante ali no Marimbás, quando apareceu o amigo dele. Se falaram, ele falou, pô Coutinho, vamos ali, vamos dar um mergulho, vamos caçar ali. Aí ele perguntou para mim, né? Ele falou, olha aí, você me espera? No máximo aí uma hora e meia. Ah, capitão, eu estou de bobeira mesmo, não tenho o que fazer. Vou ficar aqui na praia, fico aqui na sombra aqui, vendo aqui. Eu espero aí para a gente comer esse peixe fresquinho. Só que eu estou esperando ele voltar até agora, né? Tive a oportunidade de comer com ele esse peixe que ele tinha me prometido quando saí da Pascar. Eu preparei vocês para ser campeão do mundo, mas ele não chegou a ver a gente campeão do mundo. Tinha um respeito muito grande, é o grande treinador do Flamengo, é o... Cláudio Gondim, e eu faço parte dessa história graças a ele. Tinha dois grandes desafios antes do Mundial no Japão. Superar a perda do seu criador e decidir o título estadual contra o Vasco. E não foi nada fácil. Foi uma tristeza absurda e o time sentiu. Tanto que nós tivemos três jogos com o Vasco depois, perdemos dois seguintes. No terceiro jogo se recuperou da morte do nosso ídolo. Alegria rubro-negra também no Rio. O Flamengo perdeu o primeiro, perdeu o segundo, mas a confiança para o terceiro jogo decisivo com o Vasco era tanta que até inspirou um grande compositor. E o Flamengo ganhou mais um grito de guerra. Mas de domingo não passará, não passará. Passou. Delírio dos rubro-negros começou neste gol de Adílio. Nunes cabeceia, a bola bate em zico e na sobra Adílio faz Flamengo 1 a 0. Quatro minutos depois, o belo gol de Nunes. Explosão de alegria. Maracanã superlotado. Flamengo 2 a 0. No final, um susto e muita confusão. Marinho falha, Roberto passa para a Ticão fazendo o gol do Vasco. Aflição na torcida do Flamengo. O torcedor invade o campo e acaba agredido pelo lateral Gilberto. Os jogadores do Vasco alegam que o torcedor saiu do túnel do Flamengo. E a confusão paralisa o jogo por cinco minutos. Quando reinicia o juiz dá apenas quatro de descontos. Flamengo campeão. Festa da torcida. Uma coisa que você explicasse para nós lá do Flamengo. Foi aquela fita antes daquele último jogo contra o Vasco. Carlinho, realmente você sabe, né? No Bruninho, o Flamengo precisando de um empate. Perdeu a primeira. Perdeu a segunda. Aliás, meu Deus do céu. Podia perder a terceira, né? Não pode perder a terceira. Aí nasceu o segundo. Mas de domingo não passará, não passará. Mas de domingo não passará, não passará. Faltava pouco, mas faltava o principal. O título mundial. E o adversário era o campeão europeu, o Liverpool. E o Flamengo chegou longe. Muito longe. A delegação do Flamengo chegou às 14 horas e 35 minutos ao aeroporto internacional de Narita, em Tóquio. E a torcida do Flamengo também começa a chegar a Tóquio para incentivar o time em busca do título mundial interclubes neste ano de 1981. O Moraes da raça rubro-negra é um exemplo. Esteve em todos os jogos do Flamengo nessa Libertadores. E veio a Tóquio. E vamos ganhar. Como é que eu ia perder para um time daquele? Sabia que ia ganhar. Não sabia que seria tão fácil. Os jornais de hoje publicaram a escalação do Flamengo. E os torcedores japoneses, que já conhecem Zico de nome, estão tentando decorar o resto do time. Quando eu era pequeno, eu falava, ah, vou lá, ainda vou nesse país de olho rasgado. Antes do jogo, na beira do campo, os jogadores fizeram uma batucada. Era o início da festa, uma hora antes do jogo. Estádio lotado, sol quente e céu azul. Era só esquecer o frio e parecia o Maracanã. Quando os dois times entraram, o Flamengo já entrou com mais pinta de campeão. Bem, nós temos um dossiezinho aí, feito por algumas pessoas que conhecem o time do Liverpool. E a gente tinha muito mais informações da equipe deles do que eles tinham da nossa. Zico, por elevação para Nunes, partiu. Olha a chance, olha o gol, tocou o Nunes. Gol! Nunes! O meu segredo com o Zico, fazer as coisas simples. Inventar para quê? A bola veio para mim e fica sempre preparado para receber o meu passo. E o Nunes, pela movimentação dele, tinha muita facilidade disso. Pensamento positivo em todo o Brasil, partiu. Zico, bateu, soltou o goleiro, mexeu para quem vem com o Adilho. Gol! Adilho! Eles, quando abriram o olho, o jogo já estava 2 a 0. Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo, bateu. Gol! É igual um trator passando por cima de um Fusquinha. Terceiro gol eu já dei sem olhar. Quando eu dominei que os caras vieram, eu já sabia que ele estava entrando por ali. Eu já tinha visto ele. Então eu só joguei a bola para ele. Eu acho que eles não esperavam um time habilidoso, veloz e moderno. A gente tinha esse espírito mesmo, né? Que era muito do Coutinho, né? Aquela coisa do lutador de boxe. Se você dá o soco, se acertar, dá o segundo, dá o terceiro e até derrubar o cara. Quando o juiz terminou a partida, correria e festa. Os japoneses nunca tinham visto nada igual. Começava o carnaval em Tóquia. Não há nada no mundo que pague isso, essa alegria que nós estamos proporcionando a todos os brasileiros. Carnaval em Dezembro no Rio. Eu acho que a gente fica satisfeito de proporcionar tudo isso para a torcida rubro-negra. Eu acho que realmente foi um grande presente de Natal. E a festa continuou, na saída do estádio e nas ruas de Tóquia. Amanhã, o time do Flamengo viaja e vai de férias. Férias dignas de campeões mundiais. Valeu a pena a gente ter conquistado tudo isso em 36 dias. E ali foi uma missão cumprida. Posso aparecer, em breve, uma outra geração dessa que possa dar tantas alegrias como nós conseguimos naquele período. Como rubro-negro, eu gostaria de eu estar na arquibancada me vendo jogar. Seria bom se fosse possível isso, de torcer nesse período. Mas eu era um torcedor dentro do campo. Mas eu era um torcedor dentro do campo.